CREFISA oferece Jornal Nacional Boa noite. Boa noite. A Polícia Federal prende preventivamente o ex-presidente Michel Temer do MDB. O juiz Marcelo Bretas, da Lava Jato do Rio, afirma que ele é líder de uma organização criminosa. E manda prender também o ex-ministro e ex-governador do Rio, Moreira Franco. E o coronel João Batista Lima, amigo pessoal de Temer há décadas. São todos suspeitos de envolvimento em licitações irregulares e contratos superfaturados. O uso de notas fiscais frias e de empresas de fachada. Lavagem de dinheiro e vantagens indevidas recebidas no exterior. Nossos repórteres mostram as reações em Brasília. Os reflexos das prisões no mercado financeiro. Preso na Venezuela, o principal assessor do líder oposicionista Juan Guaidó. O presidente Jair Bolsonaro chega ao Chile para negociar acordos comerciais e a crise na Venezuela. O partido dele retarda o trâmite da reforma da Previdência por discordar do projeto de mudanças na carreira militar. Identificados suspeitos de ataques ao STF em redes sociais. Você vai ver a partir de agora no Jornal Nacional. Os relógios regulados pelo horário de Brasília marcavam 11h15 hoje de manhã, quando a notícia surgiu simultaneamente na tela da Globo, na Globo News e no G1. A força-tarefa da Lava Jato acaba de prender o ex-presidente da República, Michel Temer. A polícia continua nas ruas porque também há um mandado de prisão contra o ex-ministro do governo Temer, Moreira Franco. Os dois são do MDB. Os mandados de prisão são assinados pelo juiz da 7ª Vara Federal Criminal aqui do Rio de Janeiro, Marcelo Bretas. Em minutos, a informação trazida pelos repórteres Paulo Renato Soares e Arthur Guimarães se transformava no assunto do dia no Brasil, com repercussão também na imprensa internacional. A prisão do ex-presidente foi o primeiro movimento da Polícia Federal na execução da ordem judicial. Os agentes interceptaram Temer no bairro do Alto de Pinheiros, em São Paulo.